Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! O poeta chileno Pablo Neruda foi considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX. Foi diplomata em vários países e senador no Chile. Dentre as várias honrarias recebidas em sua vida, foi Prêmio Nacional de Literatura, Prêmio Lenine da Paz e Prêmio Nobel de Literatura. Sobre a pluralidade de sua obra, o próprio Neruda a denuncia na seguinte frase. Eu mudei tantas vezes de sol e de arte poética, que ainda estava servindo de exemplo nos cadernos de melancolia, quando já me inscreviam nos novos calendários dos otimistas. E apenas haviam declarado obscuro como boca de lobo ou de cão. Denunciaram à polícia a simplicidade do meu canto. Uma de suas faces mais reverenciadas é a romântica. Um poeta que fala de amor como poucos. Romântico e inveterado, traduz sentimentos e sensações de forma única e certamente é um dos mais usados pelos casais apaixonados. Vamos ouvir hoje, Se Você Me Esquecer, na voz de Hermes Figueiredo. Eu quero que você saiba de uma coisa, você sabe como é. Se eu olhar para a lua cristalina, para o galho avermelhado do lento outono pela minha janela, se eu tocar, próximo ao fogo, a intocável cinza ou o enrugado corpo da lenha, tudo me leva a você. Como se tudo o que existe, perfumes, luz, metais, fossem pequenos barcos que navegam rumo às tuas ilhas que esperam por mim. Bem, agora, se pouco a pouco você deixar de me amar, eu deixarei de te amar, pouco a pouco. Se, de repente, você me esquecer, não me procure, porque eu já terei te esquecido. Se você pensa que é longo e furioso o vento que passa pelas velas da minha vida e decidir me deixar na praia do coração, onde tenho raízes, lembre-se que nesse dia, nessa hora, eu levantarei meus braços e minhas raízes partirão para buscar outra terra. Mas, se a cada dia, a cada hora, você sentir que é destinada a mim, com implacável doçura, se a cada dia uma flor escalar os seus lábios à minha procura, ah, meu amor, ah, meu próprio eu, em mim todo aquele fogo reacenderá. Em mim, nada é extinto ou esquecido. Meu amor se alimenta do seu amor, amada, e enquanto você viver, estará você em seus braços, sem deixar os meus.